Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, deixamos a Pré-Ragi Mais uma parte da história de Pedro e Debra, eu espero que vocês gostem Antes de começar, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, deixa o like, é muito importante também pra me ajudar E me segue no Instagram que esse aqui tá aparecendo aqui pra vocês aqui na tela Então agora sem mais delongas, vamos para o vídeo Pra você guardei o amor que nunca soube dar Eu sei que foram vocês que colocaram aquela história na internet A história nem é verdade, a gente não é irmão Mas o Pedro é filho do Alcino É, ele é, mas eu não sou Ah, não? Não, o que vocês fizeram é crime A gente podia chamar a polícia, sabia? Ah, que medo É bom você ter medo mesmo, Igor A gente tá falando muito sério Panacas Dessa vez ele falou sério Mas também, a gente exagerou, né? Você fez novos amigos? Pra parar de enrolar e dizer logo o que você quer dizer? Eu me arrependi, Debra Tô indo pra Itália E dessa vez é de vez Volta comigo Essa mulher do nada reaparece Essa mulher do nada reaparece Caralho de filha, sei lá o que Há uns dois episódios atrás Eu odiava a menina Não gostava da menina Não sei o que, não sei o que mais Gente, não olha esses barulhos aí Esse zoado do caramba Eu não vou falar outra palavra aqui não Mas, pelo amor de Deus Parece que adivinha, sabe? Bem dizer, 10 horas da noite Eu gravando aqui E tenho zoado Minha Nossa Senhora Não, não De jeito nenhum Acho melhor você ir Mari, pai Desculpa, mas eu tive que fugir Minha mãe quer me levar de volta pra Itália à força Mas o meu lugar agora é o Brasil Assim que eu tiver certeza que ela desistiu Eu volto pra ficar com vocês Tô fugindo com o Pedro E a gente não pode mais ficar de um junto ao outro A gente se ama Beijo, Débora Eu vim buscar minha filha A Débora fugiu, Neda Pra não ter que voltar com você pra Itália Tá satisfeita? Parabéns, você conseguiu afastar sua filha de vez Além de não saber como fazer Eu vou pegar essas fotos E vou passar pro computador da delegacia E também distribuir nas rodoviárias E aeroportos, enfim Eu não sei pra que essa besteira De envolver polícia Essas coisas Sabendo que a menina Tá por livre e espontâneo A vontade Não querendo nem se aproximar dessa mulher Aí ela fica com essa frescura Envolvendo polícia Envolvendo isso Envolvendo aquilo Pelo amor de Deus, né Minha gente Menos Tipo assim Se pelo menos ela não Tivesse fugido com ela Assim Ela brigando e tal Outras coisas Mas ela tá fugindo Ela tá fazendo a escolha dela Entendeu E ela vai respeitar Mesmo sendo menor de idade Quero que essa seja a noite mais bonita da nossa vida Nunca fiquei com o cara É a minha primeira vez A minha também Nossa Sua Você não tinha dito que você já tinha ficado com a mulher É, mas eu pulava fora Eu ficava inseguro E é isso, velho Inseguro Chão pra caramba, né Além Pra ter o jeito Primeira vez É a pessoa E ser no meio do Do nada Assim, no meio da rua Meio do nada não No meio da praia Eu acho que é melhor de querer ir em casa Talvez seja, né Talvez seja até melhor E não é que tá aparecendo um rodoviário hoje, não Não sei se vocês estão vendo essa barulheira Mas tá aparecendo um rodoviário, hein Deu-me livre Com certa paciência Com esses cacetas Desligou Mas tá tudo bem com ele Que loucura Que loucura Não tem maturidade É insuportável mesmo E às vezes muda Entendeu? O Pedro começando a viver um grande amor Acha que pode fugir de mim? Acha que pode fugir de mim, Débora? Olha aí O sino que você tem Devo, gente Devo O sino Ai, meu Deus do sino Pai! Pai! Eu acho muito engraçado essa cena Uma cena triste, né Porque o homem de Miami E eu aqui rindo Porque eu achei A menina atua muito mal A menina atua Não era a menina correndo Ai, ai, pai Correndo com arcaí Ela atua mal Amo, ser sincero Eu sou sincero Né A gente era maravilhosa Mas ela Não é dessas atrizes maravilhosas Que atua bem Talvez é porque a bichinha era iniciante Né Dezessete anos Né Nesse tempo É claro que eu tô vendo Que o sino tá mal Mas isso não muda nada Pra mim, não Você vai voltar comigo Pra Itália De qualquer jeito Que inferno Por quem? Por que de repente Você inventou De ficar comigo do nada? Minha filha Acredita no meu amor, Débora Eu sou a sua mãe Eu errei Mas eu tô querendo me redimir Mesmo que eu deixe você aqui O sino vai morrer O sino morre A qualquer momento E aí, você vai ficar com quem? Ela fica comigo, Lida Acontece Que eu sou a mãe dela Lida, chega Estamos no hospital O sino acaba de ser internado Tá parecendo aquelas crianças De dois anos Sabe assim Nesse sentido Uma mulher é uma velha dessa, né Com essas coisas No meio do hospital Acontece que eu sou a mãe dela Pelo amor de Deus, né Mas Capacidade De criar uma filha, né Minha filha Porque Primeiramente Nem maturidade tem É como é que tem uma filha E pior Que ela disse Que nem tenho vontade Que odiar a menina Falou Bem nesse tom Né Logo no começo Ela falou que não gostava Não queria ter fim Enfim, né Toda aquelas besteiras Que uma mãe narcisista Eu tenho Respeita pelo menos A dor da sua filha Tá bom Tudo bem Débora Eu vou dar um tempo Pra você pensar Agora olha aqui Eu não vou desistir de você A gente Teve nossa primeira vez A primeira? A sua também? Você tinha me dito que Eu menti, pai Eu menti Eu tinha vergonha Eu tinha medo, sabe Que você me achasse um bobão Porque assim O cara da minha idade Sabe Nunca ter Pra que pressa nisso? Pra que pressa? Pelo amor de Deus Eu nunca fiz isso Se você vergonha Se tal Se você vergonha Se não Que é amor Tá bom? É amor Eu sou muito sem culturar Que nem eu Sou muito safado Eu falo umas coisas assim Quem vê pensa Quem vê pensa Eu nunca fiz nada disso Assim Nunca na minha vida Sem nem um começo Não, como começo Eu acho que eu sei Como começo Eu acho que eu sei Agora sim Fazer Fazer não Vocês tomaram cuidado, né? Pedro Mesmo sendo a primeira vez Existem riscos Vai ficar calma A gente não vai mais acilar, tá? Foi muito especial Só deixei rolar Porque eu gosto muito do Pedro Eu não quero que ele seja Só uma lembrança bonita Na minha vida Quero viver esse amor, Mari Eu quero ficar no Brasil Com você Com o Pedro Com o Alcino Me ajuda, Mari Não deixa ela me levar embora daqui, não A mãe dela Quer levar ela embora Pra Itália A força Eu não posso nem sonhar Em me separar da Débora, avô Também não O único jeito da gente fugir dela Se escondendo Agora me diz É complicado, sabe? Se a mãe dela Não cria essa situação toda Pra quem dentro da filha Pra um homem Que ela dizia ser pai Porque mais errada Na história aí é ela Que diz que o homem Era pai da menina Mentira Só pra depois curtir a vida E depois que curtir Entendeu? Farrar e fazer o que quiser Entendeu? Ser afolosa no meio do mundo Né? Beber do bom e do melhor Engachar do bom e do melhor Aí depois vem Atrair a filha Como se fosse aqui Uma boneca Vou deixar aqui Depois eu peco Quando eu tiver vontade Pelo amor de Deus, né? Quem tá errada na história é ela Entendeu? As polícias deveriam entender Porque quem tá com a guarda agora É o sim Então deveria ficar com o pai Mesmo não sendo pai É pai do meu jeito Não criou até agora Bom, aí o Pedro pensou na casa de repouso Bom, se vocês deixarem Eu me escondo aqui E pensou muito bem Claro que a gente vai dar uma força pra vocês História de amor é com a gente mesmo Sabia que podia contar com vocês E aí, Pedro? Vem cá Cadê a bolota, cara? Vai te catar, vai? Tá recalcada, né? Porque eu gosto da Débora Eu não gosto nem um pouquinho de você Esquece coisa É quem fala ouve o que não quer, né? Então ouviu Ouviu e levou pra casa Pra levar pra casa Pra levar normalzinho Pra não ficar com briga Com besteirinha Com perruinha Né? Porque Se acha bonita Se acha isso Se acha aquilo mais bonito que ela Não é interessante Tomou um fora do Pedro Vou acabar com o namoro desses dois Como vai, irmã Andréia? Eu estou procurando a Débora Eu não vi a Débora na escola hoje Acho que ela não veio à aula A senhora pode estar escondendo a minha filha Mas Tenha certeza que ela vai voltar comigo pra Itália Olha aqui, dona Leda Eu jamais faria isso Esconder a sua filha Pô, Luiz O quê? A mãe da Débora não sabe onde é que a filha tá Daí É Como daí? É fácil a gente descobrir É só a gente seguir o Pedro, cara O Igor está me seguindo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, mostra Aparece uma doida no carro Pessoal Meu Deus do céu Ah, meu Jesus Cristo Tipo assim Do que adianta ser bonita E ser uma pessoa assim Completamente sem noção Doida, ilesa Aparece uma criança de 10 anos Enfim, não tem condição Caros Que maneiro, Mari Não, pode deixar, lógico Aviso da Débora Que o Chino tá muito bem Que recebeu alta E... Valeu, valeu Não, o Pedro tá indo embora Agora sim a gente descobre Onde a bolosa tá escondida Vamos? Vem Acabou o mistério, Igor E dessa vez Essa gorda não escapa, né? Não mesmo A gente sabe Onde a Débora tá escondida É a minha filha Onde tá? Que filha? Ela sente sua filha? Chora que a mãe não sabe Eu que vou saber Ó, seu delegado Quem é essa desorientada aí Eu sou a mãe da Débora E eu sei que ela está aqui Essa mulher tá indo O dia se nascida toda Meu Deus do céu E... Engraçado, né? Porque se ela não quisesse passar por isso Ela não tivesse feito O que fez, né? De entregar a filha Porque tipo assim Que erro, minha gente Entregar a filha Pra um desconhecido O que eu vim dizer pra ela Era eu desconheci Porque ela Era só um ex dela No caso, né? Só porque era rico E aí pensou Ah, minha filha vai ficar bem Que o homem Tem uma casa chique Tem um... Um patrimônio bom Um patrimônio bom Essas coisas E tal e tal Pelo amor de Deus, né? Seu delegado O senhor não vai dar uma Uma busca Nesse local? Não, não, não Não, não Meu Deus do céu Minha mãe tá linha Caraca Vem depressa, vem rápido O senhor é o responsável Por esse lugar aqui? Sim Eu estou procurando a minha filha Qual é a idade da sua filha? Não sei se a senhora reparou Mas isto aqui É uma casa de idosos aqui Não, tem uma menina aqui sim Só que ela é... É a neta da Loló É a minha neta, sim É a neta da Loló Sei E por acaso Seria essa moça aqui? Sim Ela mesma Ela mesma Tá aqui Dona Loló Dona Loló Como que a senhora me explica isso? Bom, tá pobre Dona Loló Se lascou a pia Apesar que Daí que começou a novela E aparece essa Dona Loló Eu às vezes me confundia Porque eu via só um pedaço de cabelo É... vermelho E eu pensava Você não é Débora? Quando eu ia olhar Era Dona Loló aparecendo Pior que dá bem certinho Porque o cabelo dela é vermelho Debra é vermelho E reparar Até dar umas aparências Vai que eles seguiram a gente, Pedro? Parece que não Minha mãe vai me seguir Até conseguir me levar de volta pra Itália Eu não vou deixar isso acontecer Eu juro Já sei onde a gente vai te esconder Vamos? Tá no meu bem? Muito bem Me espera aqui Vou buscar uma coisa pra gente comer, tá? Vem colorisolar Não esperar no ITC pra ninguém ver a gente saindo daqui Ah, meu filho Aquela quem vem aprendiz vendo Não chega nem até de tardezinha, tá? Quem dirá de novo Ah, essa casa aí do teu amigo É longe Debra? Mãe? Duda, foi você que entregou a gente? Como é que você descobriu? Vamos, Debra Eu cansei dessa brincadeirinha de esconde-esconde Você vai voltar pra Itália comigo hoje mesmo Vamos? Vamos, Debra Eu não quero que eu não quero que eu não quero que eu não quero que eu não quero Lá, galera Calma, rapaz Calma, rapaz Calma Calma Eita, cabalha Tudo isso por causa dessa menina Que ela olhada pra dar pro menino Com certeza E o menino nunca é simplesmente isso, né? Aí fiquei fazendo esse inferno Na vida dos outros Porque isso aí é fazer inferno Calma, calma, calma Calma, calma, meu velho Calma, Pedro Ih, ela pegou a minha honrada Calma Pedro, volta, volta aqui, Pedro Agora que o Pedro não vai querer mais nada com você, Duda Você deu mó bola fora, garota Cara, volta aqui, volta aqui, volta aqui Pra você guardei o amor E sem me deixar Pai, me ajuda Ainda levou a Débora, pai Débora Fica, fica Fica, Débora Pra você guardei o amor Que nunca soubida E sem conseguir provar Menina, eu adorava essa música Mas depois dessa história Eu vou passar um monte de tempo assim Sem ouvir essa música Pelo amor de Deus Pra você guardei Pra você guardei Pra você guardei Sem conseguir provar Sem conseguir provar Guardei e senti por quê Tá na minha cabeça Tá na minha cabeça Acho que tá me doendo do cabeça De ouvir essa música toda hora Porque tipo assim A gente é dito ouvindo essa música A gente reage ouvindo essa música E às vezes quando eu vou assistir Assiste ouvindo amor Enfim, é complicado É muito complicado A música entrou na minha cabeça E deu pra enjoar Se eles se despedirem, pelo menos Por favor, Leda Eles se gostam tanto Olha aqui, eu vou trabalhar Eu vou juntar dinheiro E vou te buscar Tá, a gente vai ficar junto Eu prometo Pedro, espera pelo menos O Alcino chegar, por favor Se pelo menos eu me despedir Do meu pai Pai? Que pai? Vamos Deixa eu te conversa Vamos logo Filha! Pai! Te amo Você é meu pai Eu te amo Atenção, senhores passageiros Do voo 68 Com destino a Roma É o nosso voo, Delirão Meu Deus, a bicha nem pra deixar A menina se despedir do povo É um momento especial O último momento Né? Parece uma coruja Ô, bicha, que assustos Desaportável Meu Deus do céu Mal apareceu não Eu choro Mas quando aparece É só pra fazer raiva Né? Porque aparece só no começo Na primeira cena Apareceu em outra E sem mim E pronto E agora Bem dizendo no final Ô, senhor Alcino Pedro Eu sinto muito Chegou a hora Vamos, Débora Vamos Débora Cadê seu passaporte? Acho que eu não dou Débora 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 Débora, minha filha Débora Pedro, vamos Meu amor A gente vai chegar Ué Que louco, minha amor Você nem botou sua roupa Meu, eu não tô com menor Que de outra festa Ô, filho Não fica assim, vai Você tem que ser forte A Débora chegou lá em Roma Não deu notícias nenhuma Também, minha filha Um cão daquele por perto Não tem como nem Fazer nada por perto Né? Porque pelo amor de Deus Brincar ela Proíbar a menina De fazer tudo Proíbar Toma o celular Pra mãe Toma aquilo Será que ela tem celular? Ela tem celular É dos bebês, mas tem Como é que eu vou viver sem ela? Calma, meu amor A gente vai dar um jeito Você vai ver a Débora Nas férias Você vai pra Roma Ver seu namorado? Você acha? Qual é? A mãe dela não vai deixar Eu nunca mais vou ver a Débora Não é? Débora O que aconteceu? A Débora passou mal Esmaiou na filha do embarque Esmaiou? O que aconteceu? Você tá doente? Pedro Tô grávida Isso é o que dá Não se prevenir Só uma vez Em só uma vez Já fiz um fim Meu Deus do céu E tem gente que faz Segunda vez num dia E não consegue nem fazer nada Tipo assim Eu queria entender Porque às vezes Nenhum uso preservativo Enfim meus amores É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Já sabe Desse like Se ainda não é inscrito Um beijo E até o próximo beijo Que a Gabrielzinho Tá tão cansada Hoje Só que não vai dar Muito spoiler Pra próxima Pra próxima parte Enfim Obrigada por assistir Até aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau